Fala galera, beleza? Tamo aqui, cidade de Uberaba, Avenida da Saudade, 3h40 da tarde, parecendo o horário de pico, mas não é. E a gente vai ali no shopping, a gente vai ali no shopping, dá uma volta ali, aí eu vou dar uma filmada lá com o celular pra vocês conhecerem aí. Tava trabalhando até agora há pouco, fazendo uns conteúdos digital na internet ali, e eu vou ter que ir ali e dar uma olhada pra comprar algumas coisas ali. Fechou, fechou. Parar aqui. Pessoal, uma coisa que eu tenho pra falar. Pessoal, nesses dias de hoje, só Deus nos dá força, né? Não quer ser decepcionado? Confie somente em Deus, entendeu? Porque quando a gente espere algo de alguém ou de ser humano, a gente se decepciona. Pode ser de qualquer pessoa, pode ser de qualquer pessoa, porque o ser humano ele é falho, entendeu? O ser humano ele é falho. Então, não espere nada de ninguém e não faça nada pra ninguém com uma segunda intenção, entendeu? Não faça nada pra ninguém com uma segunda intenção. Deus, ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Ele tem que ser o primeiro. A gente tem que ter o hábito de falar com ele. Aí eu te pergunto. A sua mente, a sua cabeça, seus pensamentos, durante o dia, qual tem sido? Quais os horários, os momentos que você tem pensado em Deus? Se você diz assim, não, a minha cabeça ela está sempre em Deus. É igual namoro, né? Quando você está namorando, você vai trabalhar, você vai dormir, você acorda, já pensando naquela pessoa. Mas quando você tem Deus em primeiro, é assim, é igual namoro, entendeu? Se ele é o amor da sua vida, o primeiro na sua vida, então você vai estar com a cabeça nele, entendeu? Você sempre vai esperar dele. E você nunca vai fazer nada pra Deus com uma segunda intenção. Você vai fazer por amor. Às vezes tratar uma pessoa bem. Nossa, quase que eu passei no sinal vermelho. Nem percebi aqui. Brincadeira. Então assim, pessoal, ele tem que ser o primeiro. O primeiro da nossa vida, né? Porque só assim pra gente ter paz, ter alegria. Só assim pra gente vencer os problemas, as dificuldades, os obstáculos. Imagina, ninguém vai viver mais do que 120 anos na sua terra, né? Ninguém. Foi determinado o homem viver no mar 120 anos. Você está em Gênesis. Então assim, nessa terra tudo é passageiro. Tudo passa. Tudo. Tudo vai passar. Mas e se você morrer hoje? E se eu morrer hoje? Pra onde vai a minha alma? Se todo mundo morrer, tanto ladrão, quanto aquelas pessoas que vivem na honestidade, vivem fazendo o bem, ou vivem fazendo o mal, vai tudo pro mesmo lugar? Então pra que viver correto nesse mundo? Né? Não, mas isso não. Não existe a gente viver uma vida errada aqui, de qualquer jeito, e morrer nessa vida errada e ir pro mesmo lugar daquele que viveu na justiça. Não? Então, uma coisa eu acredito. A vida eterna, a salvação, entendeu? É a terra prometida, né? Que Deus nos prometeu. Nova Jerusalém. Então... Você tem que crer em algo, né? Chegando aqui no... Aqui mesmo. Frio pra caramba. Meu Deus do céu. Tô com a motocona aqui. É, galerinha. É isso aí. Olha aí, pessoal. Olha o tamanho da academia, ó. Academia aqui do shopping. Escadinha rolante ali, ó. Baixão lá. Olha aí, galera, hein, ó. Vai vendo o que que eu encontrei aqui no shopping, ó. Vou mostrar pra vocês aí. Vou tá filmando aí. Vocês que são amantes aí dos carros antigos aí. E... Vamos lá. Vamos ver os carros aí. Olha aí. Pega a visão, ó. Olha essa caminhonetona aqui do louco. Olha só aqui, Carla, pô. Que show. Tão de pão aí. Esse outro aqui, ó. Olha esse marrom aí, ó. Show de bola, né? Olha que preto. O preto é o mais top que tem. Gipão da hora. Tem aquele branquinho ali, ó. Parece um corcel. O vozinho ali tá apaixonado pela caminhonete, ó. Fica famosa pra esse meu YouTube. Bora descer lá pra dar uma olhada? Então, vamos lá. Aí, pessoal. Agora eu vou dar uma filmada ali, ó. Filmar um gipão aqui. Olha só. Pega a visão, pega a visão. Aí. Topzera, ó. Gipão. Gipão da hora, né? Algo um carro verde aqui. Ah, ó. Mas esse aqui. Show. Muita, né? Vai ficar o mais top. Cê tá doido. O pneuzinho radial GT. Os detalhezinhos bem bacana aí, ó. Ó. Olha a frente, vê esse carro aqui do... A frente dele é top. Ele é bem baixinho, pô. O carro é um show de bola. Tudo dentro dele, ó. Não sei se vai dar pra filmar aí. Será que é barato, hein? É? É? Rapaz. Nem vender não vende, né, cara? Não vende, tá? É isso aí. Rapaz, é um Dodge. Top de massa. É um Dodge, né? É um Dodge, né? Esse aqui não sobe de beiraba, viu, galera? Ó. Esse pepim, pá. Show de bola. Esse aparelho dela é foda. Isso aqui é... Lata mesmo. Resistente. Esse aqui é o Polaro, hein? Polaro, sei lá. Acho que é isso mesmo. Nossa, tá aparecendo. Parece um corcelzinho. É Dodge também, ó. Dodge. Carna bonitinha, rapaz, ó. Tá boiado. Ó o detalhezinho, ó. Benito pra caramba. É esse marromzão aqui. Aí. Caramba, esse aqui é mais top ainda, ó. Olha. Cê tá doido. Só tem Dodge aqui, hein? Rapaz. É por dentro. Cê tá doido, mano. Cê tá doido, mano. Olha a folha desse carro. Novo. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Ó. Doido de couro. Vou ver se tá gravando aqui, né? Tá gravando. Olha aí. São os carros top ali, fi, ó. Pegou visão aí. E aí. Olha esse chico pão aqui. Olha lá. O carro não tá tudo lá, ó. Cê tá doido. Ixi. Cê tá doido. Mais doido. Ó o carro desse carro. Cê tá doido. Ixi. Olha esse aqui que top. Olha esse aqui que top. O drone é game. Ai. Olha que da hora, ó. Olha aí. É. Tem umas carada, ó. O drone. O drone. O drone. Pessoal, aqui é pro Liderada. Pegou algum colecionador aqui. Aqui é uma toainha lá dentro, ó. Olha esse carro também. O drone. O drone. O drone. O drone. O drone. Top, né? Vista a pegar Aí, pessoal, é o seguinte Tem mais um ali pra filmar Se vocês querem ver mais vídeos assim, comenta aí embaixo aí, pessoal Esse branco aqui, ó É dojo também, mas essa aqui é bem antiga Dojo antigo Esse aqui é o mais chutado Olha só pra vocês verem Mais antigo que tem Só a vida desse carro Pessoal, vou encerrar o vídeo aqui E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí Se inscreve no canal que eu vou trazer mais vídeos aí pra vocês, beleza? Um abraço a todos aí Tchau, tchau 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 Tchau